Assunto da semana passada toda, Minuta do Golpe e Operação da Polícia Federal que visa então os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A novidade é Minuta do Golpe, Polícia Federal usou dados do Palácio da Alvorada para atestar relato de Cid. A existência da chamada Minuta do Golpe foi revelada à PF pelo Tenente Coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens de Bolsonaro. Isso tudo porque essa operação Tempos Veritatis aconteceu em decorrência também da delação premiada, colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Só que a delação premiada precisa vir com provas, ela tem que ser comprovada, não basta falar. A gente veio falando aqui com especialistas no Boletim e também no Café em Brasília diversas vezes, que a colaboração premiada precisa ter comprovação. No caso aqui de Mauro Cid, o que a PF fez foi isso, usou dados do Alvorada para atestar o relato de Cid. De acordo aqui com a matéria, o relato do Tenente Coronel foi confirmado a partir de uma investigação. As informações constam em um documento que foi divulgado e que foi obtido pela jornalista Andréa Sadi. A existência da minuta foi revelada à PF pelo Tenente Coronel, com a ajuda também dessa investigação na delação premiada, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa comprovação usou registros de movimentação no Palácio da Alvorada e dados da Estação Rádio Base para confirmar essa delação premiada de Cid e obter mais detalhes sobre os participantes das discussões sobre a minuta do decreto do golpe. A partir dessas informações, além de dados descobertos no celular de Mauro Cid, a PF também afirma que Bolsonaro sabia sim da existência desse plano golpista. Aqui na matéria, um pouquinho mais para baixo, vou mostrar para vocês que tem toda a sequência de como foi essa reunião, de como foi entregue essa minuta de golpe ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ó, segundo a Polícia Federal, a cronologia foi a seguinte. A minuta foi apresentada ao ex-presidente no Alvorada no dia 19 de novembro de 2022. Já no dia 7 de dezembro, o documento foi apresentado a Bolsonaro mais uma vez, só que agora juntamente com militares. Dois dias depois, no dia 9 de dezembro, Bolsonaro fez alterações no documento, ele pediu essas alterações no decreto e apresentou ao general que ofereceu as tropas. O decreto não chegou a ser publicado. A PF considera agora prioridade ouvir o general Freire Gomes para confirmar a cronologia da minuta golpista. Minuta golpista que foi encontrada também no escritório de Jair Bolsonaro aqui na sede do PL em Brasília. A defesa de Jair Bolsonaro também diz aqui na matéria que a defesa de Jair Bolsonaro alega que essa minuta do golpe que foi encontrada aqui na sede do PL em Brasília foi em decorrência do pedido de Jair Bolsonaro à sua defesa, que pediu para que fosse enviado esse documento a ele. Ele imprimiu esse documento para poder ler de forma melhor, porque na tela do celular ficaria difícil de visualizar o texto que a Polícia Federal estava falando, que a Polícia Federal estava usando então como prova contra ele. Ele queria ler o que a PF estava usando como provas contra ele. Essa é a justificativa da Polícia Federal para esse papel de minuta do golpe que foi encontrado na sede aqui do PL em Brasília.